Olá a todos do canal Hot Notícias. Galera, já temos o vencedor da prova do líder de resistência, Coca-Cola do BBB19. Se vocês querem saber mais detalhes dessa prova, confere o vídeo anterior. Lá eu explico toda a dinâmica que houve na prova, as primeiras eliminações. E nesse vídeo vamos aqui fazer um vídeo Rapidex apenas para informar quem foram os participantes finais e quem foi que levou. Antes peço para você se inscrever no canal, sempre repito aqui, mais no 30%, passa por aqui e se esquecem de se inscrever e aproveita e deixa o seu like. Galera, é o seguinte, as três últimas participantes ficaram na prova foram a Ariane, Carolina, Paula e a Elana. Elana acabou saindo e a Ariane e Carolina começaram a dar sinais que iriam desistir da prova do líder Coca-Cola, café, expressão. A Ariane disse, vamos voltar juntas para lá. Ela acabou se referindo a voltar juntas para casa e finalizar a prova. Carolina acabou dizendo, bora? E a Ariane perguntou, você vai puxar? A Goiana acabou concordando e a Baiana puxou, um, dois, três e vai. A dupla acabou puxando as correntes e ativando juntos dessa forma o sistema lá que libera o café. Paula acabou observando tudo isso e não fez absolutamente nada. E desta forma, ela foi a líder do BBB 2019. Paula, portanto, é a líder. E vocês, curtiram? Gostaram? Não gostaram? Comenta aqui, escreve, vai, deixa o seu like para o vídeo, se inscreve no canal. Filhozinho Rapidex, só para informar a líder do BBB desta semana. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.